E aí galera, beleza? Aqui é o Thiago do canal Hard Gamer e seja muito bem-vindo a mais um vídeo de SCAN. Bom, o intuito desse vídeo é aprofundar um pouco mais sobre as habilidades que tem no personagem no SCAN. Então, pra você que não sabe nada, pra você que tem algumas dúvidas e pra você também que já é experiente, talvez isso daqui ajude. Já vou falar aqui algumas das coisas que eu falar que pode mudar com o tempo, já que o jogo tá em desenvolvimento. E que se faltar alguma informação aqui, alguma coisa que vocês queiram agregar, é só deixar nos comentários que o importante aqui é passar o máximo de informação possível pra galera, beleza? Tudo que eu vou falar aqui eu tirei de dois vídeos de gringos, então eu tirei do vídeo do Raykit e do Erokt. Ambos têm contato direto com desenvolvedores e a maior parte vocês vão ver que foi tirado do vídeo do Raykit, que ele fala diretamente com o Dino. E o Dino explica sobre as habilidades no SCAN, né? O vídeo do Erokt já é mais voltado ao lance de percepção versus camuflagem, né? Habilidade secundária. Então, vou deixar os dois na descrição caso vocês queiram ver lá, ver na íntegra, ver o original e tal. Aqui eu dei uma resumida e, né, uma tradução em português aqui pra ajudar a galera. Se é a primeira vez que você tá jogando SCAN ou se você muda de servidor, a primeira tela que vai aparecer pra você antes de entrar no servidor é essa de criação de personagem. Então, aqui nós temos duas etapas. Uma é um pouco mais de customização, mas tem muito a ver também com os atributos primários, né? Na verdade, as habilidades primárias. E a segunda etapa já é uma etapa que eu gosto de chamar que é de especialização. Que é aqui que você vai gastar os pontos que você tem e dizer, olha, o meu carinha, ele é especialista, ele sabe dirigir muito bem. Então, isso daqui no jogo ele vai fazer muito bem. Então, o carro não vai ficar morrendo e coisas assim do tipo. Mas vamos lá pro que interessa aqui, ó. Aqui em cima nós temos o nome, então você pode mudar da maneira que você quiser. E nós temos modificadores, que são a idade e os nossos atributos físicos, né? Nosso tipo físico. Note que aqui na direita nós temos como habilidade primária, né? Que vai ser o padrão, que é o padrão de todo personagem. Que é força, constituição, destreza e inteligência. Então, esses atributos são ligados diretamente com a força do seu personagem, né? O dano, o HP que ele tem, a estamina e a sua velocidade de movimento. Então, isso daqui é uma coisa que você vai ter que brincar bastante. Você vai ter que ver se quer que o seu personagem seja mais forte. Ou que ele corra mais, né? Que ele tenha mais destreza. Ou que ele tenha mais inteligência pra poder craftar coisas mais complexas. Então, você vai brincar com a idade e com o tipo físico aqui pra ganhar o tanto de pontos possíveis. Se eu colocar o meu carinha magro aqui. Tá vendo que a força dele tá no 2, né? Porque a minha idade tá aqui aumentada. Se eu diminuir minha idade pra 20 anos, a força baixa pra 1. E avançar aqui, eu consigo colocar a habilidade em soco, né? Que é o boxe. Eu consigo boxear, né? Dar socos muito bem. Tem até um combinho quando você coloca pontos nessa habilidade secundária. Ele não vai ser tão forte quanto... O dano, né? Não vai ser tão forte quanto um cara gordo ou um cara musculoso. Porque a base do dano dele aqui já é 5. E a do magrelo é 1. Então, assim... Isso daqui varia muito. Você vai ter que montar o seu personagem. Montar com o seu clã. Pra ver quem que vai fazer tais tarefas aí. Pra você poder distribuir os pontos de maneira mais eficiente. Então, agora eu vou falar de cada habilidade primária. E o que sucede ele que são as habilidades secundárias, tá? Então, a gente vai passar por todas aqui. Começando pela força. A força aumenta o dano que você dará tanto no soco quanto com arma melee. E o tanto de itens que você pode carregar. Contra a partida, você precisará ingerir mais calorias. Então, se você quer um cara bem forte, né? Musculoso ou gordo. Você vai ter que ingerir bastante calorias aí durante o dia. Pra manter o seu personagem. Jogando, você pode ficar mais forte, tá? Então, ficando mais forte, você carrega mais peso. Mas isso vai com o tempo fazendo coisas do jogo mesmo. A primeira habilidade secundária de força é o Boxing. Boxing nada mais é do que a arte de você socar alguma coisa, né? Então, pra upar esse skill, basta que você soque alguma coisa que esteja viva. Então, não basta você socar parede, árvore, o ar. Tem que estar vivo. Então, animal, pessoa, zumbis. É o que você precisa pra upar essa habilidade. É interessante porque aqui você consegue alguns combos. Que pelo menos em zumbis, você consegue dar um knockback e derrubá-los no chão. O que te dá bastante tempo e controle sobre a luta. Fuzis. Essa skill melhora a estabilidade enquanto você atira. Pra upar, existe um ciclo. Esse ciclo, ele se completa quando você atira e recarrega o pente. Aí você ganha experiência nessa habilidade secundária. Há um bônus de experiência caso você atire em condições mais inadequadas. Como se você atirar de pé, atirar de muita distância e tiver ventando muito. E você acertar o alvo, né? Porque pra você ganhar experiência, você precisa acertar um alvo vivo. Tanto animal, quanto zumbi, quanto player. Nessas condições, você ganhará um bônus de experiência. Então, é legal que o scan, dependendo da dificuldade da tarefa. Você ganha um bônus extra aí de experiência pra recompensar a sua habilidade, né? Armas de corpo a corpo. É a mesma coisa do boxing. Aqui, quanto mais ponto, mais rápido você bate e recupera a estamina também. Então, você não gasta tanto estamina, tanto esforço pra fazer essa ação. Fora que com essa habilidade no avançado, você consegue dar um combo. No vídeo, eu não conseguia dar, porque tava em força 5. Então, o zumbi já caía direto no chão na segunda. Quase não conseguia dar o combo. Mas, talvez, com um personagem com a força um pouco mais fraca, consiga dar esse combo aí. Com certeza, vai dar um bônus de dano. E vai conseguir matar os zumbis, principalmente os gordões, mais fácil. Pistola. Aqui é a mesma coisa do rifle. Então, atirar de pé, headshot e recarregar pra completar o ciclo é o que você precisa fazer caso você queira upar essa habilidade. Archery. Aqui, quanto mais forte o seu personagem for, melhor ele vai conseguir usar arcos de alta libra. No scan tem vários arcos, com várias libras diferentes, desde os improvisados, até os que você tem que achar no mapa. Se eu me engano, pelo teste que eu fiz, vai até 100 a libra de um arco. Então, ele vai conseguir segurar por mais tempo e lançar aquela flecha sem muitos problemas. Então, quanto menor a libra, mais fácil é o manuseio. Porém, o dano e a velocidade da flecha com certeza é menor. E se você usar um arco de 100 libras, né? Que é o mais forte que eu achei. Com certeza, a velocidade é maior e a flecha dá mais dano. Aqui você ganha ponto quando você craft um arco, craft uma flecha. E quanto mais complexa for a flecha, mais pontos você ganha. É claro que acertando o alvo também ajuda na experiência. Então, nota que quando eu tô falando essas coisas aqui, que nem eu falei do fuzil, da pistola, é a arte de você usar aquela arma. É a especialidade. Olha, eu sei usar uma arma, então eu vou recarregar ela mais rápido. Então, eu vou conseguir atirar com ela. Vou prender mais a respiração. Vou ter mais controle sobre a arma. Não é mais dano ou coisa assim do tipo. A segunda habilidade primária é a Constituição. A Constituição é a resiliência do seu personagem. Cada ponto aqui aumenta o seu HP, estamina e reduz o tanto de caloria que você precisa durante o dia. Ela também aumenta a absorção das vitaminas e minerais. Então, pra qualquer coisa que você for comer no jogo, se você tiver bastante pontos em Constituição, você vai ingerir mais as vitaminas e os minérios, né? Você vai aproveitar melhor essa refeição. Corrida. Aqui é a velocidade do seu personagem e o tanto de estamina que ele vai usar pra correr, né? E pra upar essa habilidade, você precisa apenas correr mesmo. E a resiliência aumenta o tanto de estamina que você tem e a recuperação dela. Então, quanto mais aqui, mais estamina você vai ter e mais rápido você vai se recuperar aí, recuperar seu fôlego, recuperar a estamina em si, né? Pra você upar essa skill, é muito simples. Basta você fazer alguma coisa que gaste estamina. Então, tudo que você fizer que gaste estamina, vai ganhar experiência aqui. Tem um lance que o desenvolvedor falou que quanto mais peso você carregar também, você vai cair aqui, porque é resiliência, né? Então, carregar peso te dá experiência aqui também. Tipo, carregar mais do que você consegue carregar. Pra dizer a verdade. É isso aí, né? A terceira habilidade primária aqui é a habilidade de destreza. Cada ponto que você tem em destreza, então nota. Não é os pontos aqui que você tem pra distribuir nas habilidades. É os pontos que você fez na primeira etapa do seu personagem. Então, no caso, a gente tem 5 destreza. Isso quer dizer que, basicamente, essa habilidade aumenta a sua velocidade de movimento. Não é a velocidade que você vai correr, é a velocidade de movimento. Então, andando agachado, rastejando, você faz as coisas mais rápido, porque você tem mais destreza. Roubo. Aqui é a arte da galera que gosta de usar as lockpicks pra poder roubar outras pessoas, né? Entrar ali usando as lockpicks pra quebrar os cadeados. No roubo, pra você ganhar, upar esse skill, basta você tentar raidar alguns cadeados aí, que você já vai upando ela. Ela vai te ajudar a não quebrar as lockpicks, né? Você vai poder usar as lockpicks mais genéricas, assim, sem ela quebrar tanto. Caso você tenha alguma informação a mais sobre o roubo aqui, por favor, deixe na descrição, porque ele falou bem por cima, não entrou muito a fundo. E eu gostaria muito de saber, porque é uma coisa que muita gente gosta de fazer, e é um dos objetivos do jogo, né? Posso dizer assim, é uma das coisas legais de se fazer. Dirigir. Aqui nada mais é do que a arte de você saber dirigir, né? Então, a ideia que eles colocaram essa habilidade secundária é, ou o cara não sabe dirigir, vai tentar dirigir, então ele vai morrer com o carro, o carro não vai andar em tanta velocidade, sim. Aqui vai também o lance da velocidade do carro. Então, se você colocar aqui no avançado, quer dizer que o carro não vai morrer na sua mão, porque você sabe dirigir, e você vai conseguir dirigir em mais velocidade. Furtividade. Ela reduz o tanto de barulho que você faz, especialmente quando você carrega bastante coisa. Porém, ela só é ativada quando você estiver agachado ou deitado. Se você estiver de pé, ela não funciona, é como se você não tivesse essa skill. Então, para quem gosta de ser bastante furtivo, usar essa skill, cara, você tem que estar agachado ou rastejando. E para você upar ela, é só você andar por aí pesado, rastejando, agachado. Não precisa nem ser pesado, tá? Mas, nessas condições aqui, você já upa essa skill. A quarta e última habilidade primária é a inteligência. A inteligência aumenta o tempo de aprendizado e o alcance de visão. Esse aprender ainda não faz parte do game, tá? Mas, se você descer aqui um pouco e ver as habilidades secundárias que tem programação, tem... Ele mencionou um negócio de hacker também, que não está por aqui pelo que eu estou vendo. Mas, você vai ter que aprender essas coisas. Então, tem uma outra coisa que é muito legal que, quanto mais inteligente você for, mais experiência você ganha nas outras coisas, porque você consegue extrair o melhor, então, ganhar a experiência mais fácil. Então, quanto mais inteligente você for, mais experiência você ganha nas outras tarefas. Antes da gente falar sobre as habilidades secundárias aqui da inteligência, nós temos aqui percepção e camuflagem, que vai direto com o vídeo do Eroct, onde ele explica cada uma delas e como elas funcionam com testes. Então, como eu não tenho um servidor privado para fazer teste com uma outra pessoa e está trazendo as imagens aqui, eu recomendo que você vá no vídeo dele para entender muito bem. Um breve resumo sobre camuflagem é... que se você tiver com a camuflagem no avançado, ou no médio, ou no básico, você vai ficar literalmente invisível em algumas condições. Porém, tem um counter para isso, que é a percepção. Então, um cara que tem a percepção aguçada vai conseguir quebrar a camuflagem do cara que estiver usando, geralmente um sniper, e vai conseguir enxergar ele de uma distância maior de quem não tem percepção nenhuma. Então, sim, a camuflagem é muito forte, porém, porque você fica invisível, né? Você pode agachar, deitar, recarregar, lutear, contando que você não se mova, você fica invisível no raio de tantos metros. Porém, tem o counter, que é a percepção, que vai quebrar essa camuflagem, aí dependendo. Se você tiver a percepção avançada, você vai conseguir enxergar um cara de camuflagem muito mais longe de quem não tiver percepção nenhuma. Então, basicamente, assim, funciona. Vai lá, cara, vale a pena. Mesmo que você não saiba inglês, tá? Tá os números escritos lá, você com certeza vai entender. Sniper. Aqui é a arte do tiro. Então, essa habilidade só vai funcionar caso você tenha uma scope de ACOG pra cima no rifle. Nota que, aqui, se você colocar em avançado, você não vai recarregar uma Barret mais rápida, uma Sniper mais rápida, ou coisa assim do tipo. Porque isso faz parte do fuzil e não da Sniper em si. Então, o fuzil é a arma e o Sniper é a arte de você atirar. Então, colocando uma scope de ACOG pra cima, o que que aqui vai melhorar pra você? Você vai conseguir, apertando o CTRL esquerdo, a calcular a distância, vento e várias outras coisas muito mais rápido e muito mais distante do que alguém que não tenha pontos nenhum nessa habilidade. Além de, claro, você consegue segurar a respiração por muito mais tempo. Isso quer dizer que, pelo menos, os dois tiros ali precisos segurando a respiração, você vai conseguir uma atrás da outra, pelo menos usando a Byte, foi o teste que eu fiz. E pra upar esse skill, né? Nada mais é do que você acertar as pessoas aí usando uma scope em grandes distâncias, com muito vento na cabeça, aí você garante vários pontos. Sobrevivência. Aqui, quanto mais pontos você colocar, né? Quanto melhor você for nessa perícia, mais coisas você consegue craftar dentro do game, né? Mais coisas complexas. Então, tem uma coisa interessante aqui, que pra você ganhar experiência, obviamente, basta você craftar as coisas, né? Mas se você cortar uma árvore e transformar ela em madeira, você ganha pontos extras, porque você tá transformando uma coisa em outra. Então, com certeza, deve servir pra outros craftings também, onde você vai transformando as coisas, né? Que você ganha ponto extra. Eu acho muito legal esse sistema de bônus, né? De experiência aí, pra você fazer as coisas, porque realmente, tem certas coisas que são muito mais difíceis, e você deve ser recompensado por conta disso. Além disso, foi adicionado recentemente no jogo a bússola, né? Então, se você tem a sobrevivência no avançado, você também, por padrão, mesmo sem a bússola, vai conseguir ter as direções cardeais ali no topo da sua tela. Caso você não tenha, vai ficar sem nada, né? E você realmente vai precisar craftar uma bússola, ou achar uma bússola do jogo. Nota aqui, e quanto mais pontos em sobrevivência, mais informação você tira da bússola que você está usando. Bom, essas são as informações que eu queria passar pra vocês. Caso eu tenha errado em alguma informação, ou caso vocês queiram adicionar alguma coisa, deixa aí nos comentários. Eu vou fixar um comentário aí no topo, pra gente fazer essas discussões, tá? Então, o comentário que fica no topo é pra literalmente você comentar. Olha, você errou nessa informação, não é isso. É isso, ou faltou dizer isso sobre essa habilidade e coisas assim do tipo. Eu, como eu falei pra vocês, eu dei uma pesquisada e tal, mas pode estar faltando alguma coisa. Isso daqui no futuro pode mudar. Então, dependendo de qual mais no futuro você está vendo aí, pode ser que já tenha desbloqueado outras habilidades, ou alguma coisa tenha mudado. Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado. O intuito dele é ajudar mesmo a todos que se interessam um pouco mais por essas questões de habilidade de conhecer o personagem no scan. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui e deixou o seu comentário também. Então, até o próximo vídeo.